Amigos em Cristo, bem-vindos nesse canal. Hoje eu vou falar sobre São Marcos. Ele é autor do segundo evangelho e é uma figura importante na tradição cristã. Os livros de Marcos, de Mateus e de Lucas são conhecidos como sinóticos, pois utilizam grande quantidade de histórias em comum, a mesma sequência para contá-las e, em algumas vezes, utilizando exatamente a mesma estrutura e até as mesmas palavras. Muito do que sabemos da vida de São Marcos encontramos na Bíblia no livro do Ato dos Apóstolos, contido em algumas cartas de São Pedro e cartas de São Paulo. Em um trecho do Evangelho de São Marcos, as palavras de Cristo nos marcam como cristãos. Conhecer fatos sobre a sua vida, obra e legado nos ajuda a compreender melhor a mensagem por trás do seu Evangelho e a sua contribuição para a fé cristã. Ao refletir sobre as histórias e símbolos associados a São Marcos, nos aprofundamos e mergulhamos nos mistérios da vida de Jesus e na sua mensagem de salvação para o mundo. Quando Josué conduziu os israelitas na terra de Canaã, os levitas foram a única tribo israelita que recebeu cidades, mas não foram autorizados a serem proprietários de terra, porque o Senhor Deus de Israel é sua herança. Os membros da tribo de Levi eram preparados para exercerem os deveres religiosos nas sinagogas e também tinham responsabilidade políticas. Em troca, as tribos das terras pagavam o dízimo para os levitas para a sua subsistência e manutenção dos templos. São Marcos era de origem hebraica, pertencia à tribo de Levi e recebeu dois nomes, um hebreu João e outro romano Marcos. Acredita-se que a casa de São Marcos em Jerusalém era o local da última ceia onde Jesus instituiu a Eucaristia e também um local onde os discípulos se reuniram após a ressurreição. Ele foi batizado por São Pedro, de quem foi discípulo e seguidor. São Paulo Apóstolo, saindo de Jerusalém em sua primeira viagem missionária, se faz acompanhar por Marcos e por seu primo São Barnabé. Mais tarde, ele acompanhou Barnabé até Chipre. Ele esteve com Paulo em Roma e com Pedro na Babilônia. Também esteve com Timóteo em Éfeso. No Ato dos Apóstolos, relata que houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé sobre levar Marcos em uma viagem missionária, devido a uma deserção anterior de Marcos. No entanto, mais tarde, São Paulo reconheceu o valor de São Marcos e pediu sua presença em sua prisão em Roma, mostrando que a relação entre eles foi restaurada. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Não se sabe se Marcos chegou a tempo a Roma para presenciar o martírio de Paulo, mas, estando na capital do império, ali permaneceu por longos anos se colocando a serviço de Pedro. A Basílica Romana de São Marcos, que fica no centro histórico, testemunha que ela foi construída sobre a casa onde o evangelista viveu. Pedro menciona o nome de Marcos várias vezes. Na sua primeira carta está escrito, A comunidade que vive em Babilônia, Roma, escolhida como vocês, manda saudações. Marcos, meu filho, também. E ainda no ato dos apóstolos, após a libertação milagrosa de Pedro da prisão, Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para rezar. Como o evangelho de Marcos faz pouca referência ao Antigo Testamento e explica algumas tradições judaicas, alguns historiadores acreditam que ele escreveu para apresentar a vida de Jesus a cristãos que não eram judeus. O evangelho de Marcos é o mais curto dos quatro evangelhos com apenas 16 capítulos, mas é também um evangelho de ação, onde ele fala com a emoção, a paixão e sofrimento de Cristo. A tradição cristã sustenta que Marcos, em seu evangelho, escrito entre os anos 50 e 60, foi baseado nos ensinamentos e testemunhos do apóstolo Pedro, onde ele transcreveu as pregações e as catequeses de Pedro. Fez os escritos em grego, que era a língua mais falada naqueles tempos, e o fez para atender aos pedidos dos primeiros cristãos de Roma, com a finalidade de responder a pergunta quem é Jesus? E de deixar um documento contendo tudo o que ouviram da doutrina, dos milagres e da morte de Jesus. São Marcos escreveu o evangelho para mostrar o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se manifesta na realização de muitos milagres. Nesse tempo, os cristãos sofriam uma grande perseguição por parte do Império Romano, onde eram obrigados a se sujeitar a seguir a religião imposta, bem como sua total falta de liberdade. Depois da morte de Pedro, não se tem mais notícia de Marcos. Uma antiga tradição diz que ele foi evangelizar no Egito. São Marcos é considerado o fundador da igreja no Egito, onde fundou a igreja de Alexandria, e teria sido seu primeiro bispo. O evangelista Marcos morreu, provavelmente, entre os anos 68 e 72, talvez como mártir de Alexandria no Egito. Assim escreve os atos de Marcos, no século IV. No dia 24 de abril, os pagãos o arrastaram pelas ruas de Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço. Jogado na prisão, foi confortado por um anjo, mas no dia seguinte, sofrendo atrozes e suplícios, morreu. Seu corpo devia ser queimado, mas, salvo pelos fiéis, foi sepultado em uma gruta. Dali, no século V, foi transladado para uma igreja. Segundo uma lenda, no ano 828, dois mercantes venezianos teriam levado o corpo de São Marcos para a cidade de Veneza, onde ainda hoje ele descansa, na basílica a ele dedicada. São Marcos é padroeiro de Veneza, e sua figura está intimamente associada à história e à identidade da cidade. A iconografia de São Marcos é frequentemente representada por um leão alado, símbolo da realeza de Cristo e da ressurreição. Esse símbolo é inspirado no livro de Ezequiel e no Apocalipse. É venerado como santo por várias igrejas cristãs, além da católica, como a ortodoxa e a copta, que o considera seu patriarca. O propósito do Evangelho de Marcos é descrever o Senhor como o Filho de Deus, que viveu e trabalhou entre os homens. Marcos descreve com energia e humildade a impressão que Jesus causava aos espectadores. São Marcos, rogai por nós. Obrigado por estar nesse canal. Que Deus os ilumine e proteja com uma semana abençoada.